E bora de comprinhas na Shein! Oi pessoal, Kais e Tomé começando mais um vídeo neste canal. Sejam muito bem-vindos e hoje, finalmente, vim mostrar pra vocês as minhas comprinhas na Shein. Agora sim, estou aqui com os dois pacotinhos, olha só. Eles estão mandando agora, tipo assim, duas peças por pacote pra não correr o risco de ser taxado, né? Porque estava tendo aí um caos de todo mundo estar sendo taxado e inclusive o valor não era nada barato, né? Então dessa vez nós não fomos taxadas, graças a Deus. Chegou tudo bonitinho e eu vim compartilhar com vocês. Então se vocês gostam de vídeos de comprinha aqui no canal e querem mais vídeos assim, já deixa o seu like logo de início, se inscreve no canal. E aproveita e segue a gente também nas redes sociais pra vocês acompanharem tudo em tempo real. Então vamos lá, gente. Vou começar aqui por este pacotinho. Tô quase derrubando o negócio aqui, que é um conjuntinho. Dona Thalita é a louca dos conjuntinhos. Eu amo, né? Vocês sabem. Ah! E esse daqui é um conjuntinho que, na verdade, eu já pedi numa outra cor. A primeira vez que eu pedi, eu pedi num tom branco e agora eu pedi o preto, pra ter um conjuntinho preto e branco. E eu amo conjuntinho simplesmente por você poder usar as peças separadas depois. Então você pode usar a parte de cima com uma outra peça, a parte de baixo com uma outra peça ou o conjuntinho em si, né? Então esse conjunto aqui, ele vem o top, olha só, assim. Fica uma belezinha no corpo, um chuchuzinho. O único, porém, é a calça. Mesmo pedindo o XS, ela é um pouco mais folgadinha. Então provavelmente, eu tenho quase certeza que ela vai ficar, porque o conjunto branco que eu falei pra vocês, fica também. E aí eu uso com cinto, mas o certo mesmo seria levar na costureira pra ficar bem justinho, né? Mas a calça é assim. E eu pedi esse conjunto aqui, gente, porque eu amei o tecido dele. A qualidade é muito boa, ele é bem fresquinho. Não é um conjunto pesado, não é áspero. É um tecido realmente muito gostoso. E a calça tem bolsinho, então assim, é um conjuntinho. Aquele conjunto que você fala, é 10 de 10. E o conjuntinho preto ficou assim no corpo, com o cinto, porque sem o cinto ficou a mesma coisa do conjuntinho cinza. Ficou largo na cintura. O que eu já imaginava, porque o conjuntinho branco que eu havia pedido, também ficava largo aqui na cintura. Então eu usava ele com o cintinho. Então já era algo que eu estava esperando. Mas o top, olha, deu certinho. Tem a parte que dá pra você ajustar aqui também, então é ok. E a parte da calça também, olha, uma altura ok. Com o cinto fica bom, mas é melhor levar na costureira, né, pra ficar bem mais justinho mesmo. E aí o cinto vira só um detalhe. Bora pra mais... Hum... Eu achei que era um conjunto que ia sair aqui, mas não foi. Temos aqui uma jaqueta. E essa jaqueta não é qualquer jaqueta, meus amores. É a jaqueta. Quando eu vi ela na China, eu falei, não, eu preciso dela. Necessito dela. Ela é linda, maravilhosa. Fiz um vídeo, inclusive, no meu TikTok, abrindo e provando ela, porque ela é perfeita, gente. Ela não é de couro nem nada, tá? Ela tem um tecido mais esportivo, na verdade. Na foto ela parece ser um outro tecido. Mas se você lê as avaliações, as meninas colocam lá, falando que o tecido é mais esportivo, é diferente da foto. Mas é uma qualidade muito boa, tá? Não é uma qualidade ruim. E assim, olha que camisa... Camisa não, que jaqueta perfeita. Não é uma jaqueta grossa, mas dá pra você usar naquele dia que, tipo, tá fresquinho, quase um friozinho, sabe? Não sei, uns 15, 16, 17 graus. Uma blusinha por baixo, ela dá uma esquentadinha. E ela é compridona. Eu pedi no tamanho XS e mesmo assim ela ficou numa vibe oversize. Talvez se eu pedisse o S ficaria muito grande. Então é sempre bom você pedir o seu tamanho mesmo. Normalmente, jaqueta, às vezes, a gente gosta de pedir um número maior pra ficar um pouco mais larga, né? Mas essa daqui, ela já é bem grandona. Ela não tem bolso, se eu não me engano. Deixa eu ver. É, ela não tem bolso, mas fica linda no corpo pra usar com coturno. Enfim, gente. Perfeita. E pra finalizar esse primeiro pacote, vamos pra próxima peça. Que, na verdade, não é uma peça. É um acessório. E esse acessório, gente, é o acessório. Eu tenho que enfatizar porque é algo que eu já tenho também e eu pedi numa outra cor. No caso, eu pedi uma bolsa porque eu já tinha essa bolsa na cor branca. Eu vou pegar pra vocês verem. Tcharam! Essa bolsa aqui e agora eu decidi pedir no tom preto. E essa bolsa, gente, na verdade, ela é um pouco mais leve que essa. E olhando bem assim, elas realmente são similares, mas diferentes. Tá vendo? O formato dela e tudo mais. A parte de baixo, depois que eu reparei que essa daqui, ela é um pouco maior. Ela tem uma divisória no meio. Já essa, não. Essa é mais pesada, essa é mais leve. Mas a qualidade, aparentemente, é boa, tá? É... E assim, o formato dela é perfeito, gente. Uma bolsa é linda. Dá pra você usar com vários looks. E a parte de dentro não tem divisória. Então, cabe menos coisas, né? Se você encaixar, dá pra colocar bastante coisa. Porque tem um espaço bom. Não é tão pequena. É um tamanho médio. E aqui na frente também tem esse bolsinho aqui. Aí vem a alcinha. É uma alça um pouco mais fina também, tá? Mas assim, dá pra você segurar aqui ou usar com a alcinha. Eu amei, gente. Já tô doida pra usar essa bolsa. Inclusive, acho que super combinaria com aquele conjunto preto. E pra complementar o look que eu já mostrei pra vocês... Essa bolsa. Gente, temos um look completo aqui, olha. E detalhe. Os detalhes da bolsa, que estão em dourado, combina também com o cinto. Então, eu amei esse look aqui. Super usaria. Inclusive, vou usar. Mas comentem aí o que vocês acharam. E agora, bora pro segundo pacote que nós temos. E eu já vou pegar de cara um conjuntinho. Ai, eu amo, gente. E esse conjuntinho aqui, ele é maravilhoso. Pelo menos que eu vi no aplicativo. Ficou lindo nas meninas. E é um conjuntinho que também tá em alta, né? A vibe dele, que é de coletinho. E eu pedi num tom chumbo. Olha só. Um cinza escuro puxado pro chumbo. A Manos pediu um, inclusive. Podemos usar o look de gêmeas. Então, olha só. O coletinho, ele é assim. Eu sinto que ele vai ficar um pouco largo, mesmo sendo XS, pelo formato dele, tá? Aí, as costas é um formatinho de X, né? Por ser um coletinho. Mas o tecido é muito gostoso, gente. Não é aquele tecido pesado ou muito fino, sabe? Ele é tão gostosinho, de verdade. E a calça também. É fina, fresquinha. Tem bolso, que é o que a gente ama. Olha só. Assim. Não é transparente nem nada. É ok. Agora eu tô animada pra provar. Eu acho o cinto que vai ficar um pouco largo. Porque, normalmente, essas calças, elas sempre ficam um pouco largas em mim, na parte da cintura. Mas nada que o cintinho ou o ajuste não funcione. Olha só, gente. Já coloquei aqui o conjuntinho. E eu gostei bastante dele. O tecido em si, eu achei muito gostoso. Ele é bem levezinho, bem fresquinho, sabe? A parte de cima... Eu tô incomodada com o meu umbigo aparecendo aqui, por causa dessa calça que ficou larga. A parte de cima, eu acho que deu. Mas precisaria fazer um ajustinho aqui. Bem de leve, tá vendo? Pra não ficar tão largo. Óbvio que não dá pra usar com o futebol também, por conta da parte de trás, tá vendo? Tem uma faixinha. Mas, fora isso, muito bonitinho. E a parte de baixo, como esperado, a calça ficou um pouco larga. Talvez usando um cinto, dê pra ajustar. Mas seria bom ajustar bem a cintura pra ficar aqui. O ideal seria a calça ficar assim, né? E aí eu coloquei um saltinho, porque ela é bem comprida. Então, ficaria pegando a parte do chão, né? Do calcanhar. Se eu estivesse com uma rasteirinha. Mas o conjunto em si, eu gostei bastante. Dou uma nota aí, 10 de 10. Tirando que ficou um pouquinho largo. E agora, as últimas duas coisas. Eu não... Tem uma que eu não vou mostrar tanto, que é... Eu pedi um kit, gente. De lingerie, tá? Na Shein. São de três cores. Vem preto, branco e rosa. Então, vem a parte de cima, que é o top. E a parte de baixo, que é a calcinha, né? Então, vem o kitzinho. Mas a qualidade é muito boa. Eu não vou mostrar, mas ele é um tecidinho muito gostoso. É uma rendinha que não é grossa, nem áspera, nem piniquenta, nem nada. É realmente bem gostoso. E pra fechar, com chave de ouro, essas comprinhas. Esse daqui, eu já gravei pro meu TikTok, pro meu Instagram. Já postei aqui no YouTube também. Que é esse fone da JMO. Que é uma marca bem famosa lá na Shein. E eu tava precisando de um fone de ouvido, né? Pedi esse daqui, vi que as avaliações eram muito boas. Inclusive, agora eu tô doida pra pedir o headphone. Que é aquele que você coloca assim na orelha, sabe? Pra abafar bem o som. Mas, eu gostei bastante desse daqui. Achei a qualidade boa. Ele não abafa tanto por ser um EarPods, né? Mas, assim, a qualidade do som, achei que saiu bem. Até pelo valor, né? É um fone bem em conta e oferece uma qualidade boa. O microfone é bom, não pra mandar áudio, mas pra ligação. Consideravelmente, ele é bom, sabe? Dá pra você conversar tranquilamente. Ele só deixa um pouco abafado. Mas o som sai muito bem. Dá pra você deixar ele bem alto, que não fica com aquele chiado de fundo. Enfim, eu fiz um vídeo específico só desse fone aqui. Então, depois dá uma procuradinha aqui no canal. Ou lá no meu perfil do TikTok também. Bom, pessoal, então essas foram as minhas comprinhas na Shein. Eu amei tudo. Uma pena que ficou um pouco largo as peças. Mas, mesmo assim, ganhou meu coração. Dô 10 de 10. É só dar uma ajustadinha que fica tudo belezinha, né? Só a jaqueta que deu certo. Não teve problema nenhum com o tamanho. Ah, e o conjunto de lingerie também. Eu pedi XS, ó. Ficou uma belezinha. Mas é isso. Se vocês gostam de vídeos de comprinhas e querem mais vídeos assim aqui no canal, já deixe seu like, se inscreve no canal. E eu vejo vocês nos próximos vídeos, ok? Um beijão pra vocês e tchau! Tchau!